No Ceará, empate no clássico ferroviário Ceará 1x1. O Ceim segue líder da primeira fase do turno. O gol do Ceará, Paulinho recebe de cima e cruza. O lateral, Valdemar, do Ceará, acabou marcando contra. Ceará 1, ferroviário 0. O empate, Micácio levanta, Marciano toca de cabeça, Carlos Alberto acerta uma bomba no ângulo. Bonito gol, ferroviário 1, Ceará 1.